Porque o São Paulo tá chegando um pouquinho mais pelos lados, o que não fez no primeiro tempo, e colocando bola alta na área do Cruzeiro. Olha essa bola do Ademilson pro Douglas. Fez o cruzamento, joga pra área, Fábio tocou, a bola no canto. Gol! Do São Paulo! Osvaldo aos 22 minutos. Na tabela do São Paulo, do Ademilson pro Douglas, que fez o cruzamento, aí o Fábio deu um tapa na bola, e o Osvaldo baixinho, de cabeça, mandou pro gol. O Fábio, desesperado, ainda tentou voltar pra remater. Veja aí mais uma vez, Osvaldo, 1,70m, faz um gol de cabeça, e o São Paulo faz 1x0 no Cruzeiro. Comemora primeiro o São Paulo, 22 minutos, saiu o gol do Osvaldo. Eu falava da chegada do São Paulo pelo lado, olha o detalhe dessa jogada, o azar que deu o Fábio. Se ele não corta a bola, a bola ia passar e ia sair lá na lateral, não tinha ninguém esperando bola do lado esquerdo, do lado do São Paulo, não tinha ninguém nem do Cruzeiro.